Clima quente na Gávea para a votação do contrato com a Globo. Fora dos planos, lateral paraguaio Santiago Campos deve deixar o Mengão. Força máxima para a final. Tite vai levar a campo o melhor Flamengo contra o Nova Iguaçu daqui a pouco, 5 da tarde, no Maraca. Saiba tudo. Quadro de arbitragem onde assistir e muito mais. A partir de agora, no seu canal, Rá Flamengo, cola, 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 cola. Cole esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Rá Flamengo 81, nossa gente. Vem comigo, assista até o final, não pule se quer uma parte. Porque, ó, tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Hoje é dia de Mengão. Vai pra cima deles, Mengô. Ô, 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 ô. Vai pra cima deles, Mengô. Hoje é dia de final. Flamengo que pode levantar mais um caneco nesse início de temporada. E o Tite levará a campo, pra esse jogo daqui a pouco, 5 da tarde, o time que é considerado titular, né? O melhor Flamengo aí na cabeça do treinador. Com Ayrton Lucas, Léo Pereira, Luiz Araújo e De La Cruz. Ele que, esse quarteto que não participou do jogo contra a Libertadores, está de volta. O time que treinou na manhã de ontem foi o seguinte. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Éric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro. A única baixa no time do Flamengo fica por conta do lateral direito, Wesley. Que se recupera de uma lesão no músculo adutor da coxa direita. E claro, Gabigol fora, está suspenso. E o Gerson que está voltando. O Flamengo que já era franco favorito antes da partida de ida. Mas a vantagem aumentou ainda mais após os 3x0 nos primeiros 90 minutos. O Flamengo pode perder por até 2x0, que conquista o título. Se perder por 3x0 para o Nova Iguaçu, a partida vai para os pênaltis. Onde assistir a decisão vai passar na TV Bandeirantes, TV aberta, no Band Sports, TV fechada e no canal Golt, no YouTube com imagens. A provável escalação do Laranjão da Baixada, o Nova Iguaçu com Fabrício no gol, Ian Silva, Gabriel Pinheiro, Sérgio Rafael e Maicon Esquerdinha. Igor Fraga, Albert, Iago, Bil, Xandinho e Carlinhos. Carlinhos, atacante do Nova Iguaçu, que é o novo reforço do Flamengo. Logo após a final, o Flamengo vai anunciar o Carlinhos como o novo reforço. Ele já vai começar a treinar com o grupo durante essa semana. E o Flamengo ganha mais um jogador para a sequência da temporada. Apita o jogo, Bruno Mota Correia, assistente número 1, Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, assistente número 2, Luiz Cláudio Ragazzone e, no VAR, Rodrigo Carvalhais de Miranda. Você está animado na expectativa? Está confiante? Quanto que vai ser o jogo de hoje? O primeiro jogo foi 3x0. E hoje? Vai ser quanto? Deixa aqui nos comentários. Mengão vai ganhar? Deixa aí, porque a sua opinião é muito importante. Bom, falando de mercado da bola, o lateral direito Santiago Campos pode não ter tanto espaço no time. Até porque o Tite não deu indícios que irá aproveitar o jogador. E aí, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Tite entende que o volante Everton Araújo vem tendo bons desempenhos como lateral direito, podendo ser a terceira opção ali naquela posição que já tem o Varela e também o Wesley. Vale destacar que no duelo contra o Milionários, Everton entrou na vaga de Varela, que pediu para sair por cansaço e o Wesley estava machucado e não viajou. Então o Tite já está fazendo ali uma espécie de experiência, está experimentando ali a situação do Everton Araújo, que é volante, na lateral direita. Então o Tite não deve contar com o Santiago Campos, que estourou a idade, ele não pode mais jogar na base. Ele já está com 22 anos e com isso, para fazer parte do elenco principal, tem que ter o aval do treinador. Ele deve ser emprestado porque o contrato do Paraguai é válido apenas até o fim do ano. O Santiago Campos que passou por vários clubes, o Sport Luquenho do Paraguai, a Juventus da Itália, o Beitar de Israel e até chegar no Flamengo. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa informação. Você gosta do Santiago Campos? Queria ver ele no time do Flamengo? Queria ver mais partidas dele? Deixa aí nos comentários porque a sua opinião é muito importante. Bom, clima quente na Gávea, se o clima está leve no Ninho, na Gávea não podemos dizer a mesma coisa. É um ano político, né gente? A gente já sabia que isso ia acontecer. E aí vai ter uma votação de um contrato bilionário, né? Mais de um bilhão aí nesse contrato de transmissão dos jogos com a Globo. E os responsáveis no Flamengo pela negociação com a emissora pelo direito de transmissão do Brasileirão de 2025 a 2029, estão cientes que conselheiros estão com muitas dúvidas e questionamentos em relação aos valores acordados. Na reunião do Conselho Deliberativo de segunda-feira, para votar o contrato, os envolvidos nas tratativas estarão presentes para todos os questionamentos. É o seguinte, a galera está lá nervosa, impaciente, porque não sabe como é que foi esse contrato, quais são as cláusulas, todas as perguntas e respostas. E em vários grupos de conselheiros, tanto da situação quanto da oposição, a pauta tem sido essa. O entendimento é que é natural um assunto dessa relevância seja aprofundado pelos conselheiros do clube. Então vai acontecer uma reunião amanhã, 6h30 da noite, 18h30, primeira convocação, 7h da noite, 19h, a segunda e última convocação, e promete ter casa cheia na Gávea. E agora a gente vai trazer aqui os bastidores, que o Vene publicou, uma mensagem com vários questionamentos sobre o contrato do Flamengo com a Globo, que será votado amanhã, circula em vários grupos de conselheiros. A mensagem é exatamente essa, renovação, contrato Globo. Abrimos mão de privilégios, mínimo garantido, cláusulas de proteção melhores, tratamento diferenciado. E dinheiro, 82 milhões por ano, em troco de quê? Essas são as perguntas que estão rolando aí nesse grupo. O orçamento de 2024, feito em setembro de 2023, já considerava essa perda de mais de 30% das receitas dos direitos de transmissão, por que não foi dividido essa informação com os conselheiros? Qual é o plano do clube para mitigar essa enorme perda material? Na natureza, os animais mais fortes comem antes, depois os demais se alimentam. O Flamengo abriu mão de tudo que nos diferenciou nos últimos anos? Em nome de quê? Com que garantias? E aí o jornalista apurou o seguinte. No contrato atual, o Flamengo vendeu 38 jogos e que no próximo contrato venderá a metade, 19. Esse pacote de 19 jogos compõe um efetivo produto que o Fla está vendendo aí para a Globo. Na visão de quem negociou, é que o valor de cada jogo nesse novo contrato é muito maior do que o valor de cada jogo no contrato atual, mesmo com o mínimo garantido do pay-per-view atual. O mínimo garantido na Libra era no caso de um acordo de venda para a formação de uma liga, com venda de direitos por um prazo de 50 anos, e não para venda de direitos apenas de televisão de curto prazo, 5 anos. Além disso, o mínimo garantido seria pago pelo investidor e não pelos demais clubes. Por fim, as pessoas estão achando que as bases do contrato atual ainda seriam possíveis, de se manter nesse novo modelo de lei e na nova dinâmica do pay-per-view. Não são possíveis. O Flamengo não tem mais a exclusividade dos jogos do clube, a lei do mandante, e não tem mais o mercado de pay-per-view obtendo a receita do passado. Internamente, o Flamengo, o entendimento é que a adaptação do contrato de televisão será rapidamente absorvida pelas demais ações que o clube fará, especialmente pelo importante aumento de visibilidade que a marca terá em TV aberta e TV fechada, no momento em que a transmissão dos jogos do time serão muito maiores que no atual contrato, que privilégia a transmissão dos jogos do Flamengo no pay-per-view. Por fim, também há um entendimento que, neste novo contrato, a torcida do Flamengo, distribuída em todo o país, terá muito mais possibilidade de ver os jogos, de graça, na TV aberta, do que no atual contrato. Outras observações, nos últimos cinco anos, a atual administração mais que dobrou o faturamento recorrente do clube, sem considerar a venda de jogadores. O Flamengo saiu de R$ 500 milhões em dezembro de 2018 para R$ 1 bilhão em dezembro de 2023, isto com dois anos de pandemia durante este período. As pessoas envolvidas na negociação entendem que, na reunião do Conselho, desta segunda-feira, de amanhã, após os esclarecimentos serem feitos, o contrato será aprovado. A minha opinião e o que eu entendi aqui, fazendo essa interpretação, é a diferença entre o contrato que está sendo votado hoje para o contrato atual. Eu acho que o Flamengo tem muito mais a ganhar do que perder. Então, tem muita gente que não sabe a metade em relação a essa negociação do contrato com a Globo para os Jogos do Campeonato Brasileiro de 2025 a 2029. Eu não tenho aqui procuração nenhuma para defender essa galera do Landim. Quando é para falar bem, a gente fala, a gente reconhece o trabalho que está sendo feito. Quando é para criticar, falar mal, a gente vem aqui e critica, porque a gente tenta ser a voz da torcida. Então, eu não estou aqui para defender o Landim nessa do contrato com a Globo. Mas, pelo que eu conheço e pela experiência, esses caras não jogam para perder, ainda mais em questão de grana. Então, eu acho que o Flamengo está muito bem servido de profissionais de negociação, de contrato, de exclusividade, contrato de televisão. Haja vista o uniforme que é o mais valioso do país e não para de fechar patrocínio. Então, os caras entendem do negócio. Então, é preciso esses conselheiros que estão aí preocupados, estão aí nervosos, estão querendo saber, já estão querendo falar que o Flamengo vai ganhar menos, mais de 80 milhões por ano a menos em relação ao contrato atual. Calma, conselheiro. Calma que na votação de amanhã, todos os assuntos serão explicados. Então, é preciso ter calma e não sofrer por antecipação. Vamos aguardar quem está de frente, de fato, das negociações com a Globo, explicar, tirar todas as dúvidas. Aí, depois, você pode ficar desesperado, espernear. E, se estiver errado, a gente vem aqui, nesse canal, para falar. Está errado. Então, eu prefiro esperar, porque nós temos alguns questionamentos nessa votação do conselho de amanhã, 7 da noite. Aí, depois disso, a gente vem aqui e fala. Porque envolve muita grana, né, gente? Tem a questão da Libra, tem a questão aí da Globo, transmitindo os jogos do Mengão. Pela informação aqui do Veneu, o Flamengo está vendendo 19 jogos e não os 38. Então, é preciso ter calma. É preciso aguardar um pouquinho mais. Agora, o Flamengo não joga para perder dinheiro. É sempre para ganhar dinheiro e para ganhar mais. Quanto mais, melhor. Então, eu confio em quem está negociando aí essa situação da Globo. Bom, eu volto a qualquer momento. Não, eu já te convido, assim que o árbitro apitar o fim do jogo contra o Nova Iguaçu hoje, a o jogo do título. Eu estarei ao vivo aqui, falando em todas as redes do Rafla, direto do Maraca, com muita emoção, com a vitória do Mengão. É o que a gente espera, né? Hoje tem Flamengo. Hoje tem final do Campeonato Carioca. Hoje tem Maraca lotado, todos os ingressos vendidos. Deixa aí o seu palpite, o seu placar. Grande abraço. Saudações, rubro-negras. Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo. Valeu!